Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Pedro Siqueira. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Vamos dar início ao Evangelho do dia de hoje. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Amoroso, nosso Pai que nos ama, o Pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos, como diz a Palavra de Deus, como diz o ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Pai, olha para as nossas necessidades hoje. Dá-nos tudo aquilo de que necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você já chamou hoje pelo seu anjo da guarda? Eu aprendo uma coisa. Todos os dias, a primeira coisa que você faz é louvar ao Pai, falar com Jesus, com a Virgem Maria. Mas faça tudo isso na companhia do seu anjo da guarda. Convide o seu anjo da guarda sempre para estar com você. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordenem-lhe, Deus, instantemente o pedimos em vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E aí você abre no evangelho de hoje, o evangelho da terça-feira, Lucas capítulo 11, versículos 37 a 41. Vamos lá? Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. Aquele que faz o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Vejam que o grande ensinamento aqui do nosso Senhor é, claro, somos pecadores, aqueles fariseus eram pecadores, talvez mais pecadores do que nós, não sabemos, mas o que ele quis dizer com aquela alegoria de lavar o prato e o copo por fora era que no interior aquelas pessoas estavam imundas, imundas dos seus pecados. Pecados de maldades, de roubos, etc. Pecados que vão fazendo com que a sua alma fique muito feia aos olhos de Deus. Pois bem, e como se resolve isso? Jesus não apenas aponta o que está se passando, mas ele dá a solução para aqueles homens pecadores. Ele diz aqui, Dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. O que ele quer dizer é que a caridade, a caridade, o socorro com amor ao próximo, com aquilo que você pode dar, aquilo que você tem, aquilo que você pode partilhar, é o caminho para apagar essa sujeira que habita dentro de você. Então, lembre-se disso. Se você é pecador, e é bom que você se veja pecador, porque nós somos pecadores, e quer apagar essa imagem feia aos olhos de Deus, Pratique a caridade. E se você gostou, faça parte aqui do Clube de Membros, dos apoiadores do canal. Tem aí na sua tela em azul, seja membro, clica aí, vai para a página do Clube de Membros, escolhe lá em qual nível você quer estar. Temos o básico, temos o interativo. E você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Se você gosta do conteúdo aqui do Evangelho, não se esquece, deixa um like, clica no botão do gostei. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, inscreva-se. A inscrição é gratuita. Que você tenha uma ótima terça-feira e Deus nos abençoe. Um abraço.